Bora, 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 bora Tiro, tiro, tiro lá Troca de tiro lá pro cara lá Vai, 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 vai Direto, direto, direto Tiro, 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 tiro O que é isso? Bom dia, Jorge, vem pra frente Bom dia, vamos lá Bom dia, vamos lá Correu, corre lá na frente Bota a mão na cabeça aí, Jorge Correu aqui embaixo pro lado de vocês Ele correu daqui na primeira da esquerda pra ir Camisa escura, ok? Tá na hora do charco, ok? Vem pai Copiou aí Jorge, a gente entrou e puxou pro lado esquerdo Desceu pro lado esquerdo O banho final aqui, já na região da beira do rio Puxou pro lado de vocês aí O banho final aqui, já na região da beira do rio Quer pegar aqui pra testar? Hã? Mota é tua, bai? Mota é tua? É sogro É sogro? Oi? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou estar aqui, bai Chega Vou botar uma carneta, hein? Vou botar aqui Vamos voltar Vamos voltar Pena chavar Olha o pinoteiro aqui O pinoteiro veio pra cá Ele veio pra cá Ele veio pra cá, pra esse lado Meu Deus, eu tô aqui, né? Vamos andar de Havaiana, viu? Olha Havaiana Cadê o outro passo desse miserável, hein? Uh, pra cá, Google Olha o jacaré na água, tá vendo? Aí, vem cá Puxa, Google Água baldiana aqui, ó É, acho que é você Ó lá Tá vendo? É o jacaré Jacaré Puxa, um bom tempo aqui, ó Mataram aí Já tem polícia lá, certo? Aí, entra pra buscar o que tem lá O grosso tá lá, né? Não, não mexe com nada não Ele tá com o senhor E o aflado que tá lá? Pra quem é? O que? Só é que não mexer Lá tem, aqui também tem Eu não mexo com nada não E a caixa que tem lá é tua Mandaram tu guardar Já achou lá, boy Eu não moro com ela não Já achou lá Eu não moro com ela Eu não moro com o vento Correu pra cá Correu um aqui ó Correu, correu, mas não pode pegar não Ele só redivideu e pode tirar pro cima Vou tirar a minha falha, não pode não Tá bom? Tá bom Se estiver filmando eu posso tirar a minha falha, não pode não Cala a tua boca, deixa de ser chato É meu trabalho Fica calado Ih, quem é que tá falando nada contigo? Filma de que homem? Ah sim, bota aqui um rabo O moço tá com a câmera aí, meu trabalho aí é foda Olha o nosso corte número aí e tudo Fica calmo Então Carcaça é? Você tem que tomar um chá de Manacujá É mais de bom, não desrespeitei o senhor Cadê a XRE boy? Cadê? Vendeu foi? Mas ela não era tua, era do amigo teu, como é que tu vendeu? Eu tenho uma vermelha Não desrespeitei o senhor E a amarela? A amarela é a mesma Eu vou botar, vou filmar você, diga seu nome Meu nome é b**** Vou botar você no vídeo Não vem do Youtube Por favor, por favor Não, mas eu boto um negócio aqui e não aparece seu rosto Não, mas não faz isso não Mas aqui vai aparecer onde é que eu trabalho Por favor Por favor, não Por favor Tem quanto de dinheiro aqui? Dinheiro aqui eu ia... Não, tem quanto de dinheiro aqui? Tem quanto de dinheiro? Adianta aí Cento e oitenta e não sei o quanto Cento e oitenta? Posso contar? Pode sim Tá com a vontade Falei daqui, tá com a mão E tem o que aí? Com o dinheiro aí na mão não? Isso aí Abra a mão, abra a mão Tá xixi? Tá adiantando não b****? Não, não Aí veio a fumar Porra nenhuma Só zoaram Nada Cheio de maconha na bolsa Dinheiro trocado do cê da p**** toda Não, não adianto não Teu cadeia foi oque b****? Hã? Teu cadeia foi oque? Cadeia? Sim Foi preso por que? Eu fui preso o... O porte legal de arma na arma do meu coroa Foi? Quanto tempo? Hã? Quanto tempo? Foi quanto tempo? Eu não... Eu paguei fiança, tá ligado? Qual foi a data? Acorrei esse ano? Em abril. E que ano? Em abril. Esse ano agora? Foi. Olha o documento teu. Pai eu. Meu pai é o que que tem arma? Meu pai, ele é... A gente, ele... Se aposentou, tá ligado? Ele é lá do ar. A bandeira mostra problema pra ele. Problema pra ele e pra mim. Mas eu tô sossegado aí. Eu tô... Eu ia lá no shopping agora. Pega a casinha de trabalho aí pra eu cortar. O que foi que você prendeu? Hã? É uma moeda tua. Vou explodir. Pode ajudar? Pode pegar a moeda. Ela faz pouco tempo. É bom cortar. O boi tá adiantando, né, boi? Eu não. E eu não chove comer. É isso. Eu não chove comprar maconha também. O que foi que eu tô com a fruta aí, Tico? Tá, 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 tá? Puts, tô com uns boi aqui, bem pertinho da... da rua da poeira. Alguma situação evoluiu aí? Beleza. Minutinho, a gente tá chegando. Lá naquela casa lá. Quanto mais procura, mais acha. Que casa? Onde a gente passou? Os boi ficaram, a gente passou direto? Um alergo de achado, hein? Tô sem raio, pô. Beleza, vamos dar certo pra ele. Vamos pegar esse boi, porque esse fogo vai retar mais. Os dois botam na... no carro e... Cadê, cadê o... do boi aí, o documento do boi? Tá puxando aqui. Diz aí. Tá puxando? Não, acho que deve ser fechado aqui. É o quê? Droga, é? É o dinheiro dele. O dinheiro dele, boi. R$ 172,00, eu acho. R$ 172,00, né? R$ 172,00. Uma nota de 100, uma nota de 50, quatro notas de cinco e uma nota de dois. Então, cadê foi o quê, boi? Não, cadê foi o quê, né? Não? Foi o quê? Viciado, viciado é o quê? Foi o doado. Agora, como é o teu nome? Não, não. Não, você já aparece não, fica tranquilo. Beleza. Volteu aí, boi. Passasse... Foi fiança ou foi que o... Foi fiança. Tá respondendo, Liberdade? Hã? Tá respondendo, teve o dia esse já? Tô, tô respondendo pela Liberdade. E o que mais? Só... Ah, tá ligado aqui, tá, xixi? Tá. O que mais? Só a Liberdade, só... Não, eu paguei a fiança e saí. Tu mora não? Tu mora em rua, é? Não, moro aqui no segundo condomínio. Eu ia no shopping, mas meu amigo comer. Aí, aqui por dentro. Eu vou por aqui, que é mais perto. Aham. Ó a tua água aí. E esse, xixi, é de quem? Se quiser, pode levar. Não, eu posso deixar com você, velho. Jogar na lama ali. Vai ter uma fota. Tira-se lá. Cria-se lá, tira-se lá. O que vai fazer? Tira-se lá. Tira-se lá no local. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu tava conversando aí com ele, ó. Leva todo mundo e... Não, não. O delegado viu quem vai ficar com a porra aí. Eu tô assumindo que é melhor, velho. Eu acho que é melhor assumir mesmo, né? Não é teu. Tu tá aí com o dinheiro aí, tu não sabe tu tá vendendo. A gente já viu aí. Maurício, acho que entrou aí, viu? Tchau, tchau.